Gal, tava conversando aqui com o Cody, na descida da escada, ele falando que vocês jogaram bem pra caramba, e quando tivesse mais um tempinho as coisas iam ser melhor, né velho? Conta aí como é que é, dá um apanhado pra galera, o time tá novo, essa vitória aí foi uma vitória maiúscula, né? Conta pra nós um pouquinho aí, você tá sentindo? Ah, a gente tá duas semanas e meia junto, né? Então, querendo ou não, a gente não teve muitos mapas jogados, com o treino, então a gente foi mais pra parte da teoria, e querendo ou não, falta um ritmo de jogo, né, pra gente. Eu acho que a DreamHack ajudou muito a gente ter um ritmo de jogo, eu acho que pra esse campeonato, eu acho que se a gente tivesse uns 3, 4 meses de time, eu acho que a gente tinha mudado muito melhor a DreamHack, acho que a gente teria achado que a gente ainda tá bem, né? Essa questão nova vem forte, eu subi essa 7, 18, 19 aqui, tão quente, quentíssimo, e os velhotes aqui só nós só tavam acompanhando, né? Não tem nem nada, né? Olha o Taqui aí. O Cold, o Veto, eu tinha falado com o Taco antes, ele falou que ia ser provavelmente Inferno ou Mirage. Se fosse Inferno, eles teriam como ver alguma coisa de vocês. Você acha que a Mirage, eles não terem nem tido chance de ver vocês, foi uma coisa que favoreceu também essa partida? Eu acho que no Abel 1, eu acho que eles meio que quiseram jogar o melhor mapa deles, eles tão jogando muito bem também a Mirage, né, estatisticamente a Mirage é o melhor mapa deles, mas ao mesmo tempo, foi o que eu tinha comentado com o Taco, que a gente não tinha informação nenhuma de como a gente joga, e, querendo ou não, jogar o Abel no escuro é um pouco complicado, pode ser um pouco pressueira. E a gente tava preparado mesmo pra Inferno, a gente se preparou bem pra Inferno pra eles, mas quando foi Mirage eu falei, ó, agora é o que a gente tem, eles não sabem, então a gente vai jogar o nosso jogo. E deu bom, né? E deu muito bom. Ô garotinho, a gente tá na discussão aqui da bancada de manhã, do rolê da M4 silenciada e da normal, e a gente percebeu que o 0-0 é um time que tá tentando fazer testes, o que que eles tão sentindo disso, mesmo com a mudança das balas e tudo mais, o que que eles tão sentindo disso, assim, como é que tá girando meta? Desumildes, né? Desumildes. Não, quanto tempo vocês tão de time que não revelou nunca ali, aí a gente não sabe, vocês tão treinando há quanto tempo? Duas semanas. Duas semanas? A gente começou a treinar em Portugal de um dia 12, se eu não estou enganado. Mas sem você, né? Mas sem você, né? Tava que tava jogando lagado. Tava que eu tinha uns problemas pra resolver, planos de saúde pra resolver, lá no NA, então acabou que eu não consegui viajar imediato com os moleques, mas eu consegui treinar com 160, 180 de ping. Depois a gente foi pra Portugal, né? Uma semana antes de Valência, então a gente conseguiu trabalhar ali um pouquinho. A gente joga os sete mapas, né? Então, são sete mapas pra trabalhar, a gente não excluiu nenhum mapa, ah, vamos jogar só esse, a gente tá treinando os sete mesmo. Começa de um meta bom, né? Então, é difícil estar preparado nos sete de uma vez só. Então, a gente setou algumas prioridades em alguns mapas, ajeitou as funções, também durante o postcamp a gente foi trocando coisa, a gente, obviamente, quando a gente pensa uma coisa na execução é diferente, então a gente foi mudando, o Cold e o Try tiveram que adaptar bastante coisa também, porque estão jogando com três jogadores novos, o Cold principalmente teve que trocar um monte de posição, então fica desconfortável no começo, tem que reaprender a jogar umas posições, a molecada também teve que trocar, enfim, pra mim é diferente. Muito trabalho. Muito trabalho, mas a gente fez o milagre aí. Trabalhamos duro também, né? Trabalhamos pesadíssimo, ontem a gente ficou até uma hora da manhã pra se preparar agora pro jogo contra o Astralis, tipo, por mais que a gente tenha se preparado mais pesado pra inferno, antes a gente de Mirage também, a gente também se preparou no MD1, então a gente preparou pra três, o que mostra que estamos trabalhando pesado, tem muito time que prepara pra um, se não for, azedou. Vocês acham que foi mais milagre ou se isso realmente, pô? Milagre? O Taco falou, o Taco falou milagre. O Taco falou milagre, pô. Eu acho que seria o ideal a gente chegar e falar, daí vamos ganhar o campeonato. Nós vim pra bagunçar. Ah, então tá doido. Então, estamos na perfeição, tranquilo. Exatamente. Se vacilar, nós vai dar. Se vacilar, nós vai dar. Se vacilar, nós tá passando pra todo. Eu tenho uma dúvida. O que que acontece? A gente vê muito o time brasileiro, o que acontece? A gente sabe, por exemplo, a gente sabe que a Pen, numa... um mapa, pegar uma nuca e coisa, não vai ser difícil. A gente sabe que uma vertigo da fúria é bom. A gente sabe que cada time... E agora eu acho que a miragem de vocês, um mapa bom das tralhas, vocês atropelaram. Eu acho que eles vão começar, talvez vetar e tal. Eu acho que um time que tá começando, isso pode ser um problema, né? Talvez vocês começam, vocês mesmos encontram os mapas que vocês já estão comportáveis e estão bem, só que eu acho que a galera vai começar. Como é que essa questão agora de não ter um map pool, tão bom? Como é que vocês vão trabalhar isso? Você vai trabalhar em cima do adversário? Como é que vai ser? Aí é com... Deixa eu ficar na tua esquerdinha pra captar aqui. Tu captei ele, Mi, o áudio dele? Eu captei aqui, ó. Tem poucos mapas que a gente hoje se sente ainda descontar. Obviamente eu não vou soltar aqui. Segura aí, tá? A gente se sente desconfortável. A gente fez dois bons mapas da Vestiga e Ancente Contra Fúria, por exemplo. Dois mapas que a gente tá confortável. Hoje apareceu a Mirage, a gente jogou o Inferno contra o Outsiders, ainda tem Nucky pra jogo, teve a Dust 2 contra o Sprout e a Overpass contra o Sprout também, que eu não acho que resume muito bem as coisas, porque Overpass, por exemplo, Na God's Sancho era o nosso melhor mapa. É um mapa que nosso, statisticamente lá, o Raging, a gente tem, sei lá, 90% de vitórias. A gente tá bem confortável no mapa, então a gente tomou um pau do Sprout, mas foi mais pelo, sei lá, a gente tava com uma confiança um pouquinho mais elevada contra eles. O garotinho, eu tenho uma pergunta aí. Também, ó, o Lato... Opa, peraí. Deixa o Contra Zera terminar, pelo amor de Deus. Tá sem o... Tá cortando a voz dele. Por exemplo, o Mirage foi um mapa que a gente treinou muito sobre bootcamp, porque a gente viu nos dois primeiros treinos que tava... que ia encaixar muito bem. Então a gente deu dois cacetes nos treinos, e falou, vamos, o Mirage tá muito boa. Vamos, né? Pegar os dois maus, e vamos dar uma debulhada nos outros. Então a gente meio que usou um pouco desse fator também nessa semana corrida que a gente teve pra poder melhorar, e acontular pra sentar sem problema. Boa. O Lato, o Lato, ele tá aí, né, um pouco tímido até, e é o primeiro, o primeiro, o primeiro acologne dele, né? Como é que é um pouquinho dessa experiência aí, de... Se ele sente que existe uma... uma energia diferente aí na Alemanha, em um evento desse? Gente aqui, eu acredito que você tá do lado dos dois, eles devem ter contado as histórias. Ah, aqui, eu vim aqui, eu ganhei. E aquele dia que a gente ganhou, não, era outra, a gente ganhou de novo. Aí aquela resenha, né? Como é que é isso daí? Pô, é direto, a gente tava na van, na shuttle, vindo pra cá, aí tá os dois lá passando, ah, não, a gente já veio aqui, né? Você não lembra disso aqui? A gente tirou foto ali, não sei o que, você lembra? Ah, que eu comi em tal lugar, e foi antes de ganhar o major, não sei o que. Mas foi qual que ganhou? Do 16, foi o primeiro ou o segundo que a gente ganhou? Qual dos dois, né? Eles ficam assim, né? Eles fazem essa manha aí? Qual que a gente ganhou? Foi o primeiro ou foi o segundo, né? Mas como que é pra você? O que é o sentimento? Cara, jogar esse campeonato, você sempre vê os caras, só os monstros jogam, você só vê, só tem monstros que ganham o campeonato, então é muito legal estar aqui, fazer parte de um campeonato desse, e estar recebendo essa oportunidade de estar jogando ele. Ainda do lado, a gente tem dois, né? Dois caras que ganham duas vezes aí, os caras são monstros, e sou muito grato por fazer parte do time deles. E é isso. Vou tá representando. Que beleza. A gente falta um, dois minutinhos. O Apocão tem a pergunta, Apocão? O Apocão tem a pergunta. Apocão, vai lá, Apocão. Rapidão, aí é pro Cody a pergunta. O Cody acabou, acho que, jogando em todas as funções nessa época aí que ele foi passando. O quanto ele acha que isso vai transformar ele num jogador melhor, e ele agora voltando, teoricamente, a função que mais consagrou ele. Se ele ainda é meio que um segundo capitão, ali igual ele era na LG by SK, e o que que ele acha de ter passado por... Ele só não foi coach ainda nesses últimos tempos. Praticamente, eu acho que... Depois que eu fiz um pouco de GL também, eu estudei bastante jogo. Então, muitas vezes eu... Às vezes no taco também, tipo, tem muita coisa rolando na minha cabeça. Então, eu sei muitas vezes o que vai acontecer e se ajustar muito bem, exatamente por eu ter assistido muito o CS durante a fase de GL. Então, hoje, foi bem tranquilo de analisar. A gente fez um 4A e eu sabia que ia ser A. Entendeu? Então, tipo, algumas coisas passam, criando na minha cabeça, algumas coisas que eu já assisti, já vi. E, tipo, pela leitura do jogo, eu consigo entender um pouco melhor do jogo e vou ajustando de acordo com o que precisa também, assim como o taco vai ajustando também. Então, a gente tem um trabalho legal, assim, de poder também passar as coisas, né? É legal. Só um adendo, que o Cody falou, né? No nosso CT, no nosso CT, se a gente tá, por mais que eu e o Cody goste de jogar dos meus bombes juntos, etc., a gente tá priorizando, por exemplo, o Cody de um lado do mapa, eu do outro lado do mapa, a gente consegue organizar os bombes melhor, né? Conjunto a uma legada. De TR, de TR, o Cody também tem bastante liberdade, bastante insight, porque ele dá bastante ideia, bastante obstáculo. A gente acabou de fazer isso. E é ele, melhor isso agora. O Taco, mano. Saio do Limas. Ou então, uma coisa que ele faz que eu acho que passa confiança até pra mim, por exemplo, eu dou uma call, ele fala, linda, essa vai entrar. Então, é legal ter o Cody do lado, sempre, enfim, dando dicas, sugestão, dando call também, organizando o time, então, a gente tá fazendo um trabalho legal em relação a isso. obviamente, como capitão, pra mim, eu preciso disso, sendo bem sincero, é necessário isso pra um time, então, eu acho que, por enquanto, a nossa parceria tem sido boa dentro do Série, nesse aspecto. Tem duas horinhas só pro jogo, uma mensagem deles, né? Tem duas horinhas só, então, última mensagem. Liberar eles aí, porque... Última mensagem. O pessoal da van tá chamando, e aí eu chamei o... Manda mensagem pra galera que torce você aí, que tá se destacando muito. e aí pra finalizar. Pra finalizar. Então, tá galera, obrigado muito a torcida, e a torcida, e a torcida, e a gente vai conseguir acusar, que é o nosso melhor. É nóis. Aí fala, Patrícia, qual que é o Twitter lá? Fala pro Twitter. Do meu CS, e meu Insta, só do Mal. Do meu lado também. Claro, do Mal. Tom Cruise brasileiro. LatFPS no Instagram, LatFPS também. LatFPS. LatFPS. Tá aí, vai madrota dele, vai comer agora, né? Valeu, vai comer. Vai comer lá, vai comer que o jogo vai daqui a pouco. Valeu. Daqui a pouquinho, que beleza, hein, velho. Valeu. Vote, vote entrevista.